e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática o pessoal veja que peça espetacular e veja que peça cobiçada uma moeda dessa de prata de mil réis essas moedas pessoal são as moedas que estão sendo bem procurado ultimamente pelos colecionadores é moeda que você não adquire ela fácil né você não consegue ela faça essa moeda é uma moeda que caso você queira e de queria uma moeda dessa você tem que comprar bom e hoje eu quero estar compartilhando essa linda peça que eu comprei né quero estar compartilhando com vocês informar valores quanto vale uma peça dessa de prata beleza pessoal é só essa moeda e é do quinto padrão estrelas soltas 1913 é uma moeda de mil réis o prata 10 gramas e a prata 900 né eu não sento e quero estar compartilhando com vocês o diâmetro o diâmetro dela de 26 milímetros e eu vou mostrar para vocês aqui a seguir e o valor dessa linda peça beleza pessoal bom então desde já já lhe peço a vocês a você que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito e caso goste do nosso conteúdo se inscreve se inscreve compartilhe com os amigos e familiares para que nós ver se nós consiga bater aí os 20 mil inscritos ainda este ano falta pouco pessoal falta muito não falta pouco já tá com já tá aí com 19 mil e tá com 19 mil inscritos aí aqui no canal e eu só tenho agradecer a deus e a todos vocês que estão aí e colaborando aí com a gente beleza essa moeda eu vou mostrar para vocês aqui no catálogo o valor quanto custa uma moeda dessa e tem muita gente que talvez tenha essa moeda mas não tem informações na lei talvez nem sabe que é uma moeda de prata e tem muita gente que ainda não tem conhecimento viu pessoal mas eu a maioria que estão assistindo aqui sabe já tem conhecimento sobre essas moedas antiga do réis né se você não sabe eu você vai saber agora quanto custa essa moeda pessoal é são bem parecida essa moeda essas moedas são bem tem uns bem parecida uma com a outra e tem que prestar bem atenção para um é e misturar uma com a outra porque valor questão de diferentes valores né e tem a de mil réis também tem a de mil réis é que também é de mil réis né do quarto padrão né bom então é era um pouco diferente dessa mas tudo bem vamos para o valor dessa aqui da moeda em questão beleza pessoal então vamos lá e mostrar aqui rapidinho aqui para vocês fazer um vídeo aqui sem corte e para vocês acompanhar o valor quanto custa essa moeda e é a moeda em questão mil réis prata 10 gramas até o 900 é 26 milímetros e aqui tá duas fotos ilustrada que é a foto do anverso e do reverso e o ano de cunhagem aqui também como tá na moeda em questão 1913 e aqui o ano de cunhagem né e o valor quanto ela pode estar valendo essa minha moeda no estado de conservação como tá ela tá 70 reais aqui no catálogo viu pessoal esse preço esses valores são apenas valores e apenas valores de catálogo catálogo é uma referência pode ser que você venda ou compre essas moedas por mais ou menos beleza mas eu tô mostrando o valor que tá em catálogo 70 reais em bc 100 reais soberba e 160 reais estado de conservação fc beleza pessoal voltando aqui novamente e na moeda né e vamos ver que mais algum detalhe que tá escrito aqui é república dos estados unidos do brasil a estrela solta e aqui vamos ver que tava escrito aqui abaixo no brasão da república a cidade a gente lê aqui 15 de novembro né aqui primeiro dos estados unidos do brasil estados unidos do brasil logo abaixo 15 de novembro de 1889 e o ano de cunhagem logo aqui no avesso beleza pessoal então é isso pessoal esse aqui é mais um vídeo né tô trazendo aqui pra vocês e eu agradeço a todos vocês que estão sempre nos acompanhando que acompanham esse vídeo até o final né que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo e aí e aí